Vi essa dica no For You e achei sensacional, resolvi compartilhar com vocês. Esse tipo de leite não precisa abrir por aqui, ó, cortando aqui. Essa parte redonda é uma tampa. Olha isso. De nada. Bom, gente, depois da minha dica repercute tanto e depois de alguns comentários chatos eu vim aqui esclarecer algumas coisas. Não, não é uma brincadeira, não. Não tá claro que isso aqui é uma tampa. Pra ficar claro que isso aqui é uma tampa, deveria ter escrito aqui em cima, não aqui dos lados. Eu mesma não costumo ler, costumo ler só data de validade. E eu tenho certeza que, como eu, muita gente também não lia, até porque minha dica repercutiu bastante, porque a dica é realmente muito útil e muito boa. Então, se você já sabia, faça o vídeo e marca alguém que você acha que não sabe.